Esse mês de setembro é o mês do aniversário da Oralcim. A Oralcim está em Rolândia há sete anos. E nós da TV Cultura sempre estamos aqui entrevistando o doutor Tiago, levando informação para vocês aí de casa, falando um pouquinho sobre a saúde bucal. E hoje eu estou aqui com o doutor Tiago, já parabenizando a Oralcim pelos sete anos. Fala um pouquinho, doutor Tiago, dessa trajetória da Oralcim com a cidade de Rolândia. Pois é, são sete anos, graças a Deus e a todo vapor. Há sete anos atrás nós viemos para cá, nos deparamos com uma cidade carente de um serviço com uma odontologia de primeira, carente de uma clínica onde as pessoas podem vir e realizar seu tratamento. Então, hoje com sete anos de história, mais de cinco mil pacientes atendidos aqui na cidade de Rolândia, sorrisos devolvidos, mastigação devolvida, saúde geral devolvida. Porque a mastigação começa assim, a saúde começa assim pela boca, pela mastigação bem feita, por triturar os alimentos. E se você não estiver com os dentes sadios, com a mastigação em dia, eu tenho certeza absoluta que a saúde geral também falta alguma coisa. Doutor Tiago, a gente sabe que vocês fazem todos os tratamentos aí referente à saúde bucal, mas vocês são especialistas, tem um diferencial sobre os implantes e é onde a população mais tem dúvida. Fala um pouquinho sobre os implantes, a duração, para quem tem dúvida, o que vocês recebem aqui no dia a dia? Hoje, somos um leque de todos os serviços odontológicos, mas como você falou, o implante é a alma da Oralcim. Então, uma clínica do tamanho da Oralcim, com quase 300 unidades pelo país inteiro. Nós conseguimos parcerias muito bom dentro dessas áreas. Então, a gente consegue oferecer o que há de melhor no mundo para o paciente. Aqui no quintal da nossa casa, aqui em Rolândia mesmo, você tem o melhor tratamento que a odontologia pode te oferecer, de uma maneira que você pode fazer e realizar esse sonho. Porque as pessoas realmente, elas vêm em busca de uma prótese diferente, de algo diferente, porque estão usando a dentadura ou a ponte móvel há muito tempo e sofrendo com isso. Quem usa uma dentadura na parte de baixo sabe muito bem do que eu estou falando. É uma dentadura que te dá um desconforto muito grande. Fora que pode causar lesões. Imagina aquele pedaço de resina que é feita a prótese, raspando a todo momento em uma pele extremamente fina, que é a pele da nossa boca. As chances de dar uma lesão mais séria é muito grande. Então, as pessoas vêm em busca de um tratamento diferente, querendo se livrar dessa dentadura para sempre. Bom, doutor Tiago, e para finalizar, a gente está vivendo um momento atípico com a pandemia da Covid-19 e às vezes as pessoas têm receio, né? Ah, eu quero fazer um tratamento odontológico agora, mas tenho medo. Como que está essa situação aqui na Oralcim? Vocês têm tomado os cuidados? A população pode ficar tranquila quanto a isso? Hoje, mais de 80% dos nossos pacientes é a terceira idade. Então, assim, a gente trabalha com o grupo de risco. Então, a Oralcim, a odontologia em si, já é muito boa no que se diz respeito ao controle biológico, né? A gente já tem uma preocupação nisso de longa data. Agora, então, a gente nem se fala, a gente redobrou isso, né? Então, pode vir tranquilamente. A clínica é extremamente limpa, esterilizada. Você chega aqui, você já coloca o Propair, que é aquela luva que vai no pé, né? Já coloca uma luva também na mão para tudo que você tocar aqui dentro. Depois é só remover a luva e jogar fora. A ferida é temperatura, a sala é limpa a todo momento. Então, a Oralcim hoje tem um combate muito forte, com muito rigor ao Covid-19. E por isso a importância, se você quiser esse tratamento, e você pode ter esse tratamento, é importante ligar aqui, liga, agendar um horário, porque você vai ter o seu horário e encontrar uma recepção mais vazia, né? Não chegar aqui e encontrar uma recepção cheia.